Alô? Não falei que eu gosto de ser pontual? Pois então nós empatamos que eu também adoro ser pontual. Pode ir falando. Eu sei que a informação que eu vou lhe dar sobre o paradeiro de sua filha é muito valiosa. E a senhora sabe que vai me dar esse dinheiro como recompensa pela minha atitude desinteressada. Mas alguém, a polícia por exemplo, ela pode não entender a nossa troca de favores e achar que eu estou lhe chantageando. Mas eu já lhe disse que pode ficar despreocupada. Não vai ter polícia nenhuma. Ótimo. Mas eu preciso me cercar de cuidados. Pois então somos duas porque eu também tenho algo a perder e não é pouco. São 250 mil reais. Portanto eu preciso ter o mínimo de garantia para andar os meus próximos passos. Infelizmente a senhora vai ter que confiar em mim e se arriscar um pouco. Se quiser mesmo saber por onde anda, linda Alva. Que aliás nem tem mais esse nome. Não? E como é que ela se chama? Cláudia. Cláudia. Uma bela moça, bonita, inteligente, meiga. Teve uma educação exemplar. Eu tenho certeza que a senhora vai gostar muito dela. Pois eu gostaria dela de qualquer maneira porque ela é minha filha, não é? E agora vamos parar com esse assuntinho, com essa conversinha e vamos direto ao assunto. Quando e onde a gente vai se encontrar? Alô? Pois não. Alô, a senhora está me escutando? Perfeitamente. Então, pelo amor de Deus, me diga quando e onde a gente vai se encontrar. Que tal amanhã? Às três horas da manhã. Amanhã? Mas eu achei que a gente ia se encontrar hoje. Eu vou falar o endereço. Eu acho melhor a senhora anotar. É um galpão abandonado. Sim, eu sei. É perto da linha vermelha. Não é eu conheço, eu sei onde é. E não esqueça, a senhora deve ir só. E vai ter que me mostrar o dinheiro antes. Ou eu sumo no mundo sem lhe dizer uma palavra. Escutem aqui. Eu estou me submetendo a todas essas condições absurdas, mas eu vou exigir uma coisa da senhora. Que me diga aonde está Lindalva. Amanhã a senhora vai saber. Amanhã às três horas no galpão. Eu estarei lá. Três da manhã? Isso mesmo. Nós vamos madrugar juntos. Depois de manhã, quando as concessionárias abrirem as suas portas, você vai trocar essa lata velha por um zero. E entre três e dez, o que a gente vai ficar fazendo? Bom, primeiro eu vou levar o dinheiro que a minha amiga me deu para um lugar seguro. Depois, a gente pode ir para essa comemoraçãozinha íntima que eu te falei. Eu te pego aonde? Na sua casa? Aqui mesmo, seu bobo. Você acha que eu vou dizer onde eu moro? Tchau. Au! Se a gente está junto nessa, pelo menos uma coisa eu tenho o direito de saber. Seu nome. Claro que tem, seu bobo. É Lourdes. Seis. Que bom! Seis. 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 Aconteceu alguma coisa? Os dois estão me olhando desse jeito, por quê? Eu nunca vi vocês dois juntos assim. Tá tudo bem, Ducar? Fala pra mim. É claro que tá tudo bem e eu, hein? O que deu em você, Dirceu? Tenho incerteza mesmo assim, na batata. Eu não tô entendendo. Vocês dois entrou aqui que nem um furacão, parece que estão apagando o incêndio. E depois ficam me olhando desse jeito. Vieram me dar uma notícia ruim. Pois podem despejar. Não, não, a gente não trouxe notícia nenhuma, não, mas... E você? Tem alguma novidade pra contar pra gente? Tem? Novidade? Que novidade? Boa ou ruim? Pode contar, a gente tá ouvindo. Eu não tô entendendo nada dessa história. Eu tô aqui ocupadíssima com as minhas coisas aqui da loja. Vocês dois entram aqui me atropelando e ficam me fazendo perguntas. O que que deu em vocês? O que que há? Doutor Diovar, meu caro amigo, agradeço por tudo, mas dá. Pro senhor me deixar um instante a sócio com a Maria do Carmo? Claro, meu dobre. Fique à vontade. Não faça de conta que a casa é sua. Muito obrigado. Ouça aqui, Terceu de Castro. Eu digo e repito, eu não tô gostando nada desse seu Conluc e o seu Giovanni. Você entra aqui me perguntando... Chega de conversa, do Carmo. Não vem agora me enrolar. Mas que peitique é essa? Me diga. Para com isso, porque você não me engana não. Eu te conheço muito bem. Eu sei quando você tá tentando esconder alguma coisa. Tá me chamando de mentirosa, tá? Então fala sério comigo. Eu tô vendo, tá escrito na sua cara que você tá tentando esconder alguma coisa de mim. Mas agora acabou. Você vai me dizer o que tá acontecendo sim. Doutor Giovanni? Ah. Como vai o senhor? Eu? Tudo bem? Vou falar com a do Carmo. Angélica. Eu posso chamar a do Carmo, se você quiser. Não, não. É, é, é. Ah, ah, o... Oh, ah. Ah. Eu espero aqui.